Aé, cantada! Com o Carlão e também com o Biscuit. Olha lá, o doutor Otávio adora! Vamos ver as cantadas! Marculicha! Você é pagodeiro? Eu gostei do seu pandeiro. Marculicha! O que você achou do pandeiro dele, Biscuit? Não manjo de instrumentos. Foi bem demais! Muito boa essa! Vamos ver mais uma! Hoje é meu dia de sorte. Um chuchuzinho desse eu não conto nem na horta. Chuchuzinho! O Carlão, chuchu não é meio sem sabor? Por que falam tanto de chuchu, né? Muito bom, né? Não, Biscuit. Tem que ter um tempero. Ah, entendi! Tem que ter tempero no chuchu! Vamos ver mais uma! E aí, farinha! Tudo bom? Eu não sou a Jojo, mas eu queria ser todinho seu. Jojo todinho! Quase que ele volta! É bem todinho, né? Muito boa essa! Muito boa! Vamos ver mais uma! Oi! Tudo bem, velho? Eu queria ser uma rainha só pra levar esse coroa pra casa. E aí que editou! É, acho que vai. Você gosta de coroa? Ah, eu gosto de ser. É, vou te dar um abacaxi então! Ah, meu Deus do céu! Mais uma! E aí, rapaziada! E aí, beleza! Você não é café da manhã. Mas estou te querendo logo cedo. Cedinho! Descabelado e com bapho! Muito boa, cara! Muito boa! Essa calanca, ela é de pau demais! Muito boa! Vamos ver mais uma! Olha a minha pose! Oi, lindo! Olha a minha pose! Me deu vontade de fazer uma coisa com você que começa com S. Ser o amor da sua vida. Aaaaaaah! Ele gostou! Ele gostou! Tomeu junto! Meio de poluída! Vamos ver! Oi, lindo! E aí, gatão? Me chama de tanque de gasolina e vem me completar. Opa! Vem! Completar o tanque do carnão! Sensacional! Vai caro, né? Completar! Meu tanque é grama de biscuit! É que você tá na reservinha, né? Ai, ai, ai! Vamos ver mais uma! Oi! Opa! Tudo bem, querido? Quando você nasceu, o médico não bateu no seu bumbum. Ele aplaudiu! O vermelho! Aplaudir! Sensacional! Mais uma! Oi, lindo! Eu não tô ali em casa, mas eu te dou uma apertadinha. Deixa! Aperta! Aperta de jeito! Aperta nada, Garlão! Eu não sou alicate! A linha é pequena, bicho, não tem muito o que apertar. Ai, ai, ai! Ai, caramba! Vamos ver a próxima! São tudo louco! Oi, lindo! O que vai lá? O que vai lá? Você é diabético? Não? Então, leve esse docinho pra casa. O docinho aqui, ó! É, esse docinho aí dá uma margada, viu, Garlão? Sensacional! Vamos ver mais uma! Vamos ver! Oi, lindo! O que vai lá? Eu chamo de Egito. Vem ser minha praga. Eu só tanco a mão. Essa foi boa demais. Praga não boa. Mais uma, mais uma. Você não é DJ. Mas tocou meu coração. Eu achei que ele era DJ. Você tocou meu coração. DJ. Muito boa. Mais uma cantada. Vamos ver. Um ano de perrengue. Me chama de relógio. Que eu tiro seu atraso. Com a mulher do lado. Cara de pau. Todo pirilampo. Assim eu apaixono. Tem mais uma. Oi, meu irmão. Oi, lindo. Eu vou te chamar de Morena Mendoim. Você se descarta e vem pra mim. Vem. Ai, gostou. Ele gostou, ele gostou. Ai. Eu acho que é mesmo. Até agora desencalham. Eu acho que é, porque ele gostou. Tchau. Tchau.